Uma sentença do juiz Virgílio Fernandes de Macedo Júnior determinou a demolição imediata de todas as construções erguidas em 14 dos 41 lotes situados na área não edificante de Ponta Negra. O juiz Virgílio Macedo condenou 12 réus, proprietários ou locatários dos imóveis. Vicente Crisóstomo, gerente da Solamar Renteacar, acha que antes de qualquer coisa a justiça os proprietários precisam conversar. A gente não pode agir com falta de senso a destruir algo que está feito, mas se tiver algo errado, vamos corrigir. A gente procura trabalhar dentro de uma forma decente, de forma que o cliente venha, o turista venha, se sinta bem. A 45ª promotora de defesa de meio ambiente que moveu a ação, Gilca da Mata Dias, explicou que a demolição das construções fica a cargo dos réus e não do município de Natal. Ela disse que depois da decisão judicial, os réus serão notificados e poderão recorrer da decisão para o Tribunal de Justiça. Eu acho que todos nós teremos um prejuízo, mas durante esse tempo todo ninguém está aqui sem pagar impostos. A gente está pagando impostos. Eu acho que deveria ter bom senso e conversar e chegar a um denominador comum.